Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar o sorteio desta noite da Quina. Hoje é o concurso 6030 com prêmio principal de 1 milhão 439 mil 465 reais e 92 centavos. Esse prêmio pode ser seu. Apostas em mãos, acredite na sorte, porque já já vai começar o sorteio. Antes eu vou te mostrar como vai funcionar tudo por aqui. Temos o globo número 1 preparado para este sorteio. O suporte está carregado com 80 bolas numeradas de 0 a 80 e deles sortearemos as 5 dezenas da Quina. Para conferir e validar esse sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares. Hoje aqui comigo, a Ana Magalhães e a Adélia Muti. Boa noite. Boa noite. Elas já conferiram de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo deste sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar. O nosso globo número 1 já está preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Quina. Hoje concurso 6030. Primeira bola sorteada. 34. Bola 34. Globo girando. Qual será o próximo número? Bola sorteada. 55. 55. Prêmio principal de mais de 1 milhão e 400 mil reais. Vem chegando mais uma bola. 29. Bola 29. Esse prêmio pode ser seu. Fica na torcida. Mais um número sorteado. Bola 12. Número 12. Agora só falta mais um número. Última bola para fecharmos o sorteio da Quina. Vem chegando. 78. Bola 78. Temos as cinco dezenas da Quina de hoje. São elas 34, 55, 29, 12 e 78. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Quina. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios desta noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! E aí E aí E aí E aí